Rui, semana passada a gente estava falando aqui justamente sobre essa notícia, sobre esse local. E não é que no mesmo dia, no dia 29 do 6, saiu num site Olhar Digital, e eu publiquei no dia 30, que o Habitat Marte Brasileiro, localizado no sertão do Rio Grande do Norte, concluiu mais de 100 missões simuladas. Pois, Duda, e aqui a gente não tem compromisso com ele, eu falei que era paraíba, Rio Grande do Norte. Exatamente, no município de Caixara do Rio do Vento. Caixara do Rio do Vento, vamos tentar, Duda, achar Caixara do Rio do Vento, porque realmente, me perdoem a ignorância. Eu não sei realmente onde é, não, que local lá do Rio Grande do Norte. Certo, vamos tentar localizar aqui. Você que não fica para o lado do mar. Provavelmente não. É. Vamos ver. Onde é que fica Caixara do Rio do Vento? E o Google aqui adiantar o lado, né? Olha aí, Rui. Caixara do Rio do Vento. Vamos ver aqui, tentar ver aqui no mapa, aonde fica Caixara do Rio do Vento. Aparentemente, no centro, fica no centro do Rio Grande do Norte. Vamos olhar aqui mais um pouquinho. É, Duda. É distante aqui, né? Vamos ver. É distante Natal. Vamos ver aqui rotas até mudar aqui para Natal. É. Inclusive, né? Inclusive. São 98 quilômetros. Não é tão longe não, viu, Duda? Não. É uma distância menor que ir para a Feira de Santana, Rui. Daqui de Salvador para a Feira. É verdade. É verdade. Estar aqui, realmente, aqui mais para o centro do Estado, né? Isso. E deixar claro aqui, né? Ao professor Júlio Rezende, que é o professor de Engenharia Industrial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o coordenador da estação, que o professor Rui Boteiro está à disposição para passar lá alguns dias no Habitat Marte Brasileiro. Duda, curiosidade eu tenho, né? Até a gente fazer, quem sabe, uma matéria por lá, né? Não é? Exatamente. O professor Rui Boteiro está à disposição, professor Júlio Rezende. Valeu, Duda. Mas deixa quieto aí, viu? Mas acho que valeria a pena a gente fazer uma matéria, né? É, é. Dependendo. É por essas e outras, gente, que a gente solicita a ajuda de vocês, né? Para justamente a gente ter a disposição de recursos necessários para fazer justamente esse tipo de matéria, né? Então, é por isso que a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, né? Ative o sininho. E se quiser agendar um pouquinho mais, se torne membro do nosso canal. Tá bom? Exatamente. E parabéns ao professor Júlio Rezende aí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela iniciativa, certo? E a gente comentou que lá nos Estados Unidos estão fazendo um habitat lá, né? Na NASA. Isso, isso. Semana passada a gente mostrou essa matéria aqui. Eles lá, é um habitat indoor, né? Isso, Duda? É, indoor, né? Todo ambiente é criado, né? Dentro de um dos estabelecimentos da NASA, né? Mas tem um lugar, né, Duda? É, exato. Eu acho que no Johnson Space Center, se eu não me engano, Rui. Agora, de memória. Então, é realmente um investimento impossível de a gente imaginar aqui no Brasil, né? Ainda mais com uma situação como essa. Boa noite, Duda. Habitat Marte, viu, Duda? Hein? Nós temos aqui o Habitat Marte. Nós temos. E eu acho que vale a pena o pessoal conhecer mais sobre o Habitat Marte. Não sei se na matéria trouxe aqui o link, o site, alguma coisa aqui. Não, Rui. A matéria não traz isso, né? Mas, enquanto, eu vou procurar e posto aqui, Rui. Já, já. Tá? Gente, então vamos seguir, Rui. Vamos lá. Parabéns ao professor Júlio Rezende, né? E à Universidade Federal do Rio Grande do Norte com essa grande e fantástica iniciativa, né? Principalmente a nível de Brasil. Com certeza. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? Para a gente poder fazer vídeos, está sempre inovando, como a gente está fazendo aqui. Valeu! Valeu! E aí, o que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti